Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todo este povão, que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma toda especial e gloriosa. Quero aí trazer uma palavra a todo este povão, que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma toda especial e gloriosa. Pois a Bíblia relata no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, a Bíblia nos traz aqui uma passagem tão linda, no versículo de número 5, a Bíblia diz o seguinte, que o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Louvado é o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Eu quero nesta oportunidade aqui, falar com vocês acerca desta passagem bíblica, que ela envolve a Nova Jerusalém, é coisa muito linda, né? Apocalipse é coisa linda. E em outra ocasião, eu vou trazer aí uma grade de pregações sobre a escatologia, que o Apocalipse é uma matéria, escatologia é outra matéria, entendeu? Na decorrência do tempo, nós vamos chegando lá. Olha, quando a Bíblia diz aqui que Deus faz novo a todas as coisas aqui, aquele que estava sentado sob o trono, A gente observa que, tanto os filósofos como os cristãos, escritores cristãos, eles relatam que existem três coisas, são as três partes que levam a pessoa a ter um entendimento na decorrência do tempo. O primeiro é o passado, o segundo é o futuro, é o presente, e o terceiro é o futuro. Essas três coisas, elas estão na nossa vida cotidianamente. Por exemplo, em um culto, quando você faz a parte do louvor, como aqui eu estou pregando a palavra de Deus, são três coisas. O que eu acabei de falar já ficou no passado, agora eu estou falando sobre o presente. E o término desta pregação, desta mensagem, ela está no futuro. Entendeu? Então, aonde você estiver, sempre está, essas três coisas, elas sempre vão estar presente. Por exemplo, o passado, o presente e o futuro em qualquer lugar que você chegar. Seja em uma festa, no serviço, no emprego, o seu serviço cotidiano, seja uma pregação ou um culto, ele está dentro dessas três coisas que são chamado passado, o presente e o futuro. Agora, vejamos bem uma coisa interessante quando olhamos para esta passagem bíblica e vemos aqui a importância, por exemplo, dessas três coisas. Analisando que a história, ela é composta de três coisas que faz a história. É o homem, o tempo e as ciências. Por exemplo, o tempo, o tempo sempre está presente em qualquer ocasião. Um exemplo, o homem, o homem, ele é contemporâneo de tempo. Por exemplo, nós que vivemos este tempo, somos contemporâneo deste tempo. Entendeu? Então, Jesus, ele teve os seus contemporâneos, na sua época, todas as épocas que teve seres humanos, então teve os seus contemporâneos, seja cultura, seja o que for. Entendeu? Então, sempre, sempre o tempo vai estar presente. Se a história é composta por essas três coisas, por exemplo, a ciência, ela trabalha dentro do tempo para descobrir as coisas que na realidade podem acontecer futuramente. Isto é relativo, isto é uma realidade. Por exemplo, o tempo. O tempo, preste bem atenção, o tempo. Se você olhar as três coisas do tempo, por exemplo, o pai, o filho e o Espírito Santo, você vê que todos eles tiveram o seu tempo. Esse tempo agora é o tempo do Espírito Santo, pois o tempo de Jesus, ele perdurou durante o seu ministério na Terra. Então, este foi o seu tempo. Por exemplo, o tempo de Deus está relacionado ao Velho Testamento. Um exemplo, esporadicamente, o Espírito Santo, ele vinha sobre os profetas e voltava para o céu. Por exemplo, esse tempo agora é tempo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é aquele que está composto neste tempo. Para vocês entenderem, outra coisa que a gente pode analisar é o seguinte, também o homem. O homem está dentro deste tempo e o homem também é composto de três coisas, que é o corpo, a alma e o Espírito, que estão compostas no homem. Então, observe bem que o homem, durante o seu tempo de durabilidade, o seu corpo, ele tem um tempo. Qual é o tempo? É o tempo da existência na Terra. Mas a alma do homem, ela é imortal. Ela não existe tempo. Ela está ligada a uma coisa que é eterna, que justamente, que eu vou falar a todos vocês. O Espírito do homem também está ligado à eternidade. A alma do homem pode morrer por causa do pecado. Está no livro de Ezequiel, capítulo 18, e o versículo 20. O Espírito do homem é imortal. Todo Espírito, de todos os seres humanos, ele volta a Deus. Em Jó, capítulo 32, e versículo 8, a Bíblia relata que no homem há o assopro do Todo-Poderoso, que faz ele ter entendimento, que é o Espírito que Deus colocou no homem. Esse Espírito que faz o homem ter entendimento por causa do pecado, que abriu o olho do entendimento do homem quando o homem pecou. Então, vocês podem observar que todas as coisas estão ligadas ao tempo. Isso sem dúvida. Um outro exemplo na vida do homem, e tudo que o homem faz, como está em 1 Coríntios, capítulo 3, está ligado ao tempo. Quando Paulo exemplifica as seis casas, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, e verso 10 a seguir, a Bíblia relata que o tempo vai revelar a obra de cada um. O tempo está responsável por tudo. Então, você observa que, por exemplo, mediante este conceito, não tem como alguém dizer, não tem jeito. Um outro exemplo, o tarbenáculo, ele tinha três repartições, e essas repartições, ela tinha o tempo. O tempo do quê? O tempo do sarcedote entrar no lugar santo do santo, que ele entrava uma vez por ano. Então, era sagrado o sarcedote se preparar dentro do tempo para entrar neste terceiro lugar, que era chamado santo dos santos. E era uma vez por ano. Então, isso é interessante. Uma outra coisa que se observa, que dentro da arca, havia três coisas, está em Hebreus 9, 4. Havia o vaso de maná, que isso trazia o significado do maná, que Deus alimentou o povo no deserto. Também tinha a vara de arão, e tinha o decálogo, que eram os dez mandamentos que Deus deu para Moisés do Monte Sinai. E a vara de arão, que era o ministério de arão, que era o ministério de Deus, na vida dos levitas, na vida de arão. Então, analisando as escrituras, você vê as coisas, que elas se encaixam em três. Um outro exemplo, a arca, ela é uma figura de Cristo. Ela tem a tipologia de Cristo. E a arca, ela tinha o quê? Três repartições. Só que a arca tinha uma porta, somente uma. Significa que a única porta para a salvação é somente Cristo e mais ninguém. É a palavra de Deus. Agora, analisando a palavra do Senhor, quando nós paramos aqui diante desse conceito e diante desta palavra, nós vemos a importância que tem a palavra de Deus. Por exemplo, se você parar um pouquinho e fazer uma observação, diante de todos os escritos e os filósofos relatando, e mediante o que escreveu, o conceito chamado é aquilatar o tempo. Então, mediante o conceito deste aquilatar o tempo, não existe nem passado e também não existe o futuro. Não existe. Isso mediante o conceito aquilatar. Tá? Então não existe. Aquilatar o tempo, só o presente que ele existe. O passado não existe e nem o futuro, ele existe. O tempo, portanto, ele corresponde ao que muda. Tudo aquilo que muda está correspondido ou corresponde ao tempo. Isto é uma realidade. Pois isso, quando nós vemos assim, por exemplo, o que comporta a sucessão, a sucessão vinha a ser a eternidade. A eternidade, ela é uma sucessão que ela não existe passado, ela não existe futuro. Ela é presente. Eu vou explicar para vocês, só para vocês terem uma ideia. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos a importância da eternidade, um exemplo, nós que vivemos aqui, então nós somos contados os dias e os meses. Por exemplo, se todos os dias chamassem segunda-feira ou tivesse o nome de domingo, que graça teria os dias da semana? Se todos os meses chamassem e tivesse o nome de fevereiro ou de março ou de dezembro, que graça teria o ano? Mas os dias, os dias, ela tem os seus dias no calendário e tem os meses, tem as estações do ano, que ela está dentro do tempo e cada uma dela corresponde ao seu tempo. Corresponde ao seu tempo. A gente sabe que pelo calendário, por exemplo, a lua, ela corresponde ao seu tempo. Um exemplo, quando chega o outono, você percebe que esfria a noite, de dia faz aquele calor, de noite esfria, cai a temperatura, por causa da altitude do sol. Quer dizer, está tudo relacionado ao seu tempo. Quando a Bíblia diz que o dia faz declaração ao outro dia, então está tudo relacionado ao seu tempo. Agora vejamos bem a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e analisamos isso aqui, a importância que a palavra tem. É muito lindo. Por exemplo, a eternidade, quem partiu para a eternidade ou quem está na eternidade, a eternidade é a mesma coisa de um sono. Quando a Bíblia fala sobre o sono da morte, não é que a morte é um sono, está dormindo na sepultura. Existem três caminhos, pois Platão disse isso, que a morte é uma corda com três nó, que desata cada um, sai do seu rumo. Em Eclesiastes 12, o Espírito volta a Deus. No livro de Lucas 16, Deus trata com a alma. E o corpo também, como está em Eclesiastes 12, volta ao pó. Então é uma corda de três nó, que desata cada um, sai do caminho. No dia do arrebatamento, se ajuntam. Ou no dia do juízo, todos aqueles que morreram, ressuscitarão. Como Daniel capítulo 12 relata, como também Jesus disse em João capítulo 11, Agora, a eternidade, não tem como alguém chegar e dizer assim, olha, eu morri lá na terra e cheguei aqui, um mês passado eu cheguei aqui. Estou na eternidade, ou no céu ou no inferno. Que a Bíblia diz no livro de Isaías capítulo 5 e o versículo de número 14. A Bíblia diz que grande a multidão que há no inferno. Então é muito difícil alguém chegar lá e dizer assim, olha, eu morri um mês passado e eu cheguei aqui, está com cinco meses que eu cheguei aqui. Ou alguém que chegou lá no céu, está com Jesus, como está em Filipenses 1, que está morando com Jesus e dizer, olha, faz seis anos que eu cheguei aqui. Cheguei aqui no ano de mil novecentos e tanto. Não existe isso. Por exemplo, você não deita para dormir, você dorme aquele sono gostoso. E de repente, quando você acorda, você fala, meu Deus, o dia já amanheceu, parece que eu acabei de deitar e você não viu a noite passar. Assim é a eternidade. A eternidade, ela está composta somente naquilo que é presente. Ela não está composta nem no passado e nem no futuro. Por isso que aqui, quando dizem Apocalipse 21 e 5, eis que faço nova todas as coisas, é porque a eternidade, ela é somente presente. Ela não é o passado e nem o futuro. Então, por isso que a eternidade, ela é uma duração, que quer dizer, ela é uma permanência de ser. Não existe nenhuma sucessão sem começo e fim. Ela é eterna. Por isso que é chamada de eternidade. É o caso de Deus. Deus, Ele é eterno. Deus não tem começo. E Deus não tem fim. Deus é eterno. Por isso que a nossa vida na eternidade, ela inclui naquilo que Deus quer que seja. Ele mesmo disse, eu faço nova todas as coisas. Por exemplo, Deus, Ele fez o homem para ser eterno. Deus fez o homem para ser eterno. Quando o homem é gerado pelo poder da palavra em Tiago 1 e 18, que pelo poder da palavra o homem é gerado de novo, quer dizer, o homem não é gerado da forma que Deus queria. Mas aqui você vê que Deus está revelando o que Ele queria que o homem fosse no Éden. Quando Ele diz aqui, faço nova todas as coisas, então Ele está dizendo isso aqui, está especificando que Deus agora vai fazer do homem aquilo que Ele queria que o homem fosse, eterno. Mas por causa do pecado, o homem deixou de ser eterno. O homem é transitório e temporário de tempo, matéria física. Para Deus, Abraão está vivo. Quando Jesus disse que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos, então Abraão, Isaac e Jacó continuam vivos. Vivos. Quando fazia menção que os reis oravam e colocavam as promessas de Deus feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó, Deus sempre respondia, oh, mas eles morreram. não é que estavam orando por mortos. A necromacia, não eram necromantes, não, mas eles estavam lembrando das promessas que Deus havia feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. E Deus, Ele respondia. Deus, Ele falava. Porque Deus é Deus. Quando Deus, Ele diz, eu faço nova todas as coisas, então Deus está falando isso concernente ao tempo. Ao tempo. Pois quando Pedro, Ele descreve, Ele vai usar uma renovação da terra, dizendo sobre os elementos da terra, que se desfarão, que iria desfazer, e quando Ele fala que todos, é que o céu e a terra, o dia do Senhor seria como um ladrão de noite, e o céu passarão com um grande estrondo, e os elementos se arderão e se desfarão. E tudo que há sobre a terra, todas as obras que há na terra, se queimarão. Pois Pedro, o apóstolo, ele citou que a terra seria a terra um tesouro reservado para o fogo. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 1, a Bíblia relata que não vai ficar nem raiz e nem ramo. A terra é um tesouro reservado para o fogo. Pois a Bíblia, ela revela, pois quando nós olhamos para o livro de Isaías, no capítulo 34, a Bíblia ainda relata, a Bíblia ainda relata no capítulo 34, versículo 4, a Bíblia relata que o exército do céu, o exército dos céus, se dissolverão, dissolverá, e os céus, está no plural, enrolarão como um livro, e o seu exército, cairá. Como cai a folha da vida, e como cai a folha do figo, da figueira. Pois está certo. Pois é bem claro quando nós olhamos para isso. Olha que interessante. Pois quando fala aqui que o dia do Senhor, Ele vem como ladrão à noite, pois esse dia será um dia de grande transformação. Um exemplo, qual é a transformação? Pois aqueles que morreram em Cristo, receberão um corpo glorificado, e aqueles que estiverem vivos também. Só que os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, como está em 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, quem fez a promessa, quem falou da volta de Jesus, quem falou que Ele haveria de voltar, em primeiro lugar, está no livro de Atos, capítulo de número 1. Quem disse isso, foi o anjo que falou, para os varões galileus. foi eles que disseram, foi eles que disseram, que da mesma forma, que viram Jesus subir, Ele haveria de voltar. E isso está relacionado dentro do tempo, por isso que a Bíblia diz, que um dia para Deus é como mil anos, e mil anos para Deus é como um dia, porque Deus é eterno, e para Ele não tem passado, para Ele não tem futuro, Ele é Deus. Para Ele só o presente. Agora, para nós, existe o futuro lá na frente, mas a eternidade não tem futuro. E a eternidade também, quando chegarmos na eternidade, ela não tem futuro, e ela também não tem passado. Porque a eternidade, nós não lembraremos mais, daquilo que passou. Será uma coisa eterna. Pois a Bíblia, ela relata, que Deus fará novas, todas as coisas serão novas. Não vai existir mais, nada, pois, por exemplo, quando a Bíblia diz, a palavra traduzida, é os elementos da natureza, que vão desfazer, que significa, o mais básico da natureza, que hoje, nós sabemos que, quando você olha para isso aqui, você vê o, o sentido, da palavra, e quando você olha para, a palavra de Deus, você vê que Deus, ele está pronto, para cumprir a sua palavra, em todos os segmentos, em todos os sistemas, que envolve a natureza, que envolve tudo. pois tudo, pois Jesus, ele disse que, o sol iria se escurecer, a luz se converteria em sangue, as estrelas cairiam do céu, as potências seriam abaladas, e apareceria, e iria aparecer, no céu, o sinal do filho do homem, pois é certo, pois o fogo, ele vai varrer, para quê? Para que depois, apareça um novo céu, e uma nova terra, quer dizer, esse novo céu, essa nova terra, é algo, que vai ser preparado, para a eternidade, uma coisa eterna, é eterna, o lago de fogo, ele é eterno, o inferno, o diabo, seus anjos, e todos aqueles, que rejeitaram a Deus, serão lançados, no lago de fogo, serão lançados, no lago de fogo, todos aqueles, que rejeitaram a Deus, serão lançados, no lago de fogo, não tem como, alguém, livrá-lo, pois a Bíblia, relata, nesse capítulo 21, que a cidade de Deus, ela desce do céu, ela também é chamada, de Nova Jerusalém, ela não é aquela Jerusalém, que hoje deixou, de ser a capital, de Israel, não é aquela Jerusalém, que levava a estrela, de Davi, que se tornou Deus, refã, não é aquela Jerusalém, que hoje foi trocado, por Tel Aviv, hoje foi trocado, mas a Nova Jerusalém, vai descer do céu, não é aquela Jerusalém, que Jesus olhou, e disse, ah Jerusalém, quantas vezes, eu quis, aninhar vocês, quantas vezes, como a galinha, aninha os pintainhos, e vocês nunca quiseram, Jesus chorou, sobre Jerusalém, por causa, da incredulidade, que havia, a incredulidade, ela falava, tão alto, tão forte, que isto, levou Jesus, a chorar, sobre a cidade, isto é, real, mas tudo, Deus há de fazer, tudo novo, pois é uma cidade, uma mega cidade, a cidade é nova, ela não é que nem, vamos dizer, as torres, lá da Europa, de Paris, da Bélgica, não, não é que nem Tóquio, no Japão, que é uma cidade, preparada para os terremotos, não, de forma alguma, não é que nem Dubai, uma cidade, uma mega cidade, os Emirados Árabes, que chegam, tomar café, pó de ouro, no café, não, 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 a cidade, que está preparada, as ruas, são de ouro, é uma, é nova, é a nova Jerusalém, que vai descer, do céu, na terra, certo, que, que tudo isso, é depois, de todos os acontecimentos, depois, do reino milenial, depois, de tudo, de grande tribulação, e tudo, juízo, e tudo, juízo de Deus, e tudo, e ela será chamada, de Nova Jerusalém, para você ter uma ideia, ela será a cidade, dos remidos, chamada de Nova, no versículo 10, aqui, ela é chamada, de Santa, Santa, é uma cidade, modelo, arquitetura dela, engenharia dela, não tem para ninguém, um exemplo, se Deus, revelou para Noé, na maior simplicidade, de uma arca, e Noé, seguiu, a risco, que Deus, havia ordenado, ele não fugiu, das ordens divinas, porque se ele, estivesse, fugido, a arca, não iria passar, pelo test drive, não, simplesmente, quando viesse, a chuva, a arca, não ia, subir, não ia flutuar, sobre as águas, mas, ele obedeceu, a palavra de Deus, e do jeito, que ele obedeceu, ele fez, conforme Deus, havia ordenado, e a arca, quando choveu, que a água subiu, a arca, também subiu, agora, esta cidade, tem uma arquitetura, de primeira categoria, pois, essa cidade, não tem cemitérios, versículo 4, do livro de Apocalipse, revela, esta cidade, ela não tem, cemitério, essa, essa cidade, não tem consultório, médico, não tem nada, não tem hospital, não tem hospitais, não tem nada, essa cidade, não tem, é, energia elétrica, a Bíblia, diz que a glória de Deus, o capítulo 21, vai iluminar a cidade, o cordeiro, será a lâmpada da cidade, é uma mega cidade, é uma cidade, de primeira categoria, ela é nova, ela é chamada, de nova, é a nova Jerusalém, pois, quando diz que, que Deus, eis que faço nova, aquela que estava no tronco, diz, eis que faço nova, todas as coisas, então, este lugar, será um lugar novo, de pessoas, que são nova, novas pessoas, transformadas, como os anjos do céu, Jesus, Jesus disse isto, agora, você já imaginou, que beleza, que cidade modelo, e lá, não pode entrar, qualquer um, lá, não vai ter, sinal de internet, lá, não tem, não vai ter satélite, lá, não vai ter, redes de televisão, lá, não vai ter, nada disso, nada disso, cidade é santa, cidade não entra nada, capítulo 21, nada que é impuro, entra na cidade, porque a cidade é santa, a cidade tem doze portas, tem os guardiões na porta, tem os guardiões na porta, lá na porta, tem os guardiões, para guardar, então, não entra, qualquer pessoa, as ruas, são de ouro, dimensões de pedra, será a coisa mais linda, que jamais alguém, pode compará-lo, é muito linda, pois a cidade será o maior fenômeno, lá não tem como alguém dizer, olha que tipo de comida, que tem aí lá, os seus moradores aqui, você tem um nome, você carrega um nome, você tem o seu nome registrado, hoje, você vê o meio, informatizado, tem aí, como se diz, tem os dados, de todas as pessoas, por exemplo, o Google mesmo, tem os dados, de todas as pessoas, o YouTube, tem os dados, são conectados, um no outro, desde 2006, então, é uma coisa, que já se prepara, para o anticristo, quando o anticristo, vier reinar, já tem os dados, das pessoas, na mão, mas a Bíblia diz, que aqueles, que confiam em Deus, como Jesus diz, temos que permanecer firme, para que, estivemos, em pé, para que, quando o filho do homem, ele se manifestar, nós estejamos, em pé, para encontrar com ele, pois é assim, pois o apóstolo João, quando a Bíblia diz, que essa cidade, tem 12 mil estádios, que fosse dividido, em ruas, equivalente, alguns historiadores, e alguns escritores, eles chegam a dizer, que essa cidade, teria 8 milhões, de ruas, diria 8 milhões, de ruas, você já imaginou, é ruas, para valer, é muita rua, agora você veja bem, que quando você olha, para isto aqui, e você vê, a quantidade, de ruas, que tem, pois a Bíblia, relata, da praça, da árvore, que dá 12 frutos, que ninguém, vai ter enfermidade, os frutos, desta árvore, daqui em Apocalipse, aí você imagina, o salmo, de número 46, a Bíblia, diz que, há uma, há um rio, que cujo as correntes, alegam a cidade, de Deus, e o santuário, da morada, do, altíssimo, você, você já parou, para imaginar, o que é, uma coisa, eterna, a eternidade, o que é, uma coisa, eterna, que ela, não tem futuro, e ela, não tem o passado, abalado, pois, a Bíblia, relata, que Deus, está no meio, dela, e, não, será, abalado, Deus, o ajudará, já, até, o romper, da manhã, isso, é lindo, demais, pois, agora, veja bem, uma cidade, segundo, algumas medidas, um estádio, ele é equivalente, a 185 metros, tá, segundo, outros historiadores, diz que, a 185 metros, e um palmo, um palmo, é equivalente, a 23, a 25 centímetros, conforme a mão, a você fazer a soma, mas, segundo, essa cidade, as avenidas, chegaria, a 2.200 quilômetros, apropriadamente, cada avenida, cada uma, você já imaginou, que mega cidade, que cidade esplêndida, que cidade bonita, isso é o comentário, de alguns, sem dúvida, a dimensão, dessa cidade, ela é, impressionante, por ter, 12 mil, estádio, a sua dimensão, é mais elevada, ela é muito, mais elevada, isso só, para vocês, terem uma ideia, se você olhar ela, e levar ela, o resultado, o resultado, elevado, a terceira potência, que dará, a medida cúbica, você já imaginou, são 10 milhões, e 940, e 1 milhões, e 48 mil, quilômetros, de grandeza, enorme, é enorme, é uma cidade, que ela é assegurada, para todos, quando Paulo, o apóstolo, disse, a nossa cidade, está no céu, a nova Jerusalém, ele está falando, de uma mega cidade, autoridade, agora, você imagina, uma cidade, dessa, no espaço sideral, sem nada, segurar ela, sem nada, é como a terra, está no livro de Jó, capítulo 26, a terra está, suspenso, sobre o nada, você já imaginou, que poder, que autoridade, o atlas, diz que, segundo a sua filosofia, que um homem, muito grande, ele sustenta, a terra, debaixo dos seus ombros, os hindus, eles dizem, que a terra, ela está, em cima de um casco, de uma tartaruga, agora, quem é, que colocou a terra, sobre o nada, Deus, e a Bíblia, diz Isaías, capítulo 40, que Deus, pesa a terra, a terra, ela é pesada, por Deus, não com balança, eletrônica, também, não é, através da força, estática, não, 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 não é, através de uma balança, mecânica, não, Deus, ele pesa a terra, em balanças fiéis, porque Deus, ele é fiel, ele é poderoso, Deus é Deus, agora, uma cidade dessa, no espaço sideral, para um pouquinho, para você, observar, uma cidade, uma cidade, tanto, que por mais, que Dubai, é uma cidade, belíssima, uma cidade, muito linda, quadrada, mas, imagina, uma cidade, uma cidade, dessa aqui, que ela é, enquadrado, ela não é redonda, a Bíblia diz, Isaías 40, que a terra é redonda, mas, essa cidade, aqui em Apocalipse, capítulo 21, e o versículo 16, essa cidade, ela é quadrada, e a sua medida, é uma só, tanto de largura, como de comprimento, por isso, que aquele, que serve a Deus, que quer servir a Deus, na íntegra, ele é chamado, de quadrado, e o quadrado, ele se identifica, com a cidade, que é quadrada, isso é bom demais, pois os muros, são de jaspe, a cidade, é de ouro, puro, semelhante, a vidro, puro, que alguém olha, diz, olha que brilho, que é isto aí, Deus abençoe, vocês grandemente, e que esta palavra, ela possa, falar fortemente, na sua vida, e no seu coração, Deus abençoe, que você possa, compartilhar, esta mensagem, com seus amigos, com todos, Deus abençoe, em Cristo Jesus, amém. Amém.